velho cara, eu não tava pra falar o que é isso? quase morre o que é isso? você marca o mundo do lão você fala o mal da mão você é uma lena um aberto bruy bruy pode jogar Então o cara está assim para me mandar vir de inimigo Começou de chorar Mais um ponto Deu um ponto não Deu aqui em baixo Soul of Thalakesh 30% de chance do boy bleeding 30% de chance do boy Stacks of Cova Isto também é bom Só que tem que escolher Vou colocar do bleeding